Bolsa da Gucci lotada de droga Descendo pra zack e tô na marginal Nego não teita seu saco da diopa Você vai pra vala porque sou real Essa piranha me perde no coca Meu copo com gelo e jack de mel Vivendo de trap, mantenho o respeito Eu troco a minha puta só pra deixar anel Mico comenta se me ver passar Olha o brilho do cordão maciço Big safada querendo me dar Ela persegue o cheiro do Kim Todos meus manos só andam no kit Fim de semana lá lá porque shield Várias garrafas na mesa de drink Na puri rap e um beck do Kim Eu tô tranquilão O bolso tá fortão E no seu tela toca meu som De Louis Vuitton Gastando um milhão E cês fala que associação Joga fumaça pro ar Meu copo tá transbordando Minha conta aumentando Mas não me pergunte como Deixa esses bico falar Hoje eu que tô bancando Polo perfume cubano Ouro maciço brilhando Eu tô tranquilão O bolso tá fortão E no seu tela toca meu som De Louis Vuitton Gastando um milhão E cês fala que associação Passado contado De fato fracasso Pra chegar onde eu cheguei foi difícil Ainda cato os detalhes no chão que eu piso É no chão da suíte Closet tem grifo Foda que a bitch tá acredita em mim Fui não volto cedo Fábrico dinheiro Queimando desse Tô com o demo boy Não a melo não Tirei o pacote do colchão Tirei essa traco da bag da gold Tirei esse boy Eu não quero confusão Pode tentar nos corris Que é o que eu quero Mas cheguei primeiro Tô com os verdadeiros negros Que pulam na bala Negros Não mexe o campeão Corre atrás faz o mesmo Já senti o do bom Vivo passar na brisa Na canção Tiro do coração Muitos nunca vão entender o ofício Tenho brilho igual estrela cadente Hoje passa a cada escuridão Eles param, olham e tentam aprender Fale e diz que isso é associação Eu tô tranquilão Bolso tá fortão E no seu tela toca meu som De Louis Vuitton Gastando um milhão E cês fala que é associação Eu tô tranquilão Bolso tá fortão E no seu tela toca meu som De Louis Vuitton Gastando um milhão E cês fala que é associação Dono do ouro da prata é Jesus E ninguém leva nada da terra Nascer voado ouvindo Vera Cruz E trombeia mais gata donzela Antes cê falava que eu não tinha luz Hoje em dia eu vou mostrar pra ela Como que a grana vem, como que a grana faz Dono do ouro dá pra ter Jesus E ninguém leva nada da terra Nascer voado ouvindo Vera Cruz E trombeia mais gata donzela Antes cê falava que eu não tinha luz Hoje em dia eu vou mostrar pra ela Como que se vende mais Como que a grana vem, como que a grana faz Ela monta na minha avestrão Joga bunda vem mostrando o tom Fumo raste preparando o som Me mamando, borra seu batom Desde menor me inspirei no long Tô fumando, mas não perco o tom No camarote vim de chandão Ela me chama de El Patron Eu tô tranquilão Bolso tá fortão E no seu tela toca meu som De Louis Vuitton Gastando um milhão E cês fala que é associação Eu tô tranquilão Bolso tá fortão E no seu tela toca meu som De Louis Vuitton Gastando um milhão E cês fala que é associação